Diz o velho da lancha, pra manter a pele dele, essa pele de bebê, saudável, nada melhor do que uma vitamina C. Vou perceber que... C de laranja. Seguindo aqui, ó. É isso aqui, Guilherme? Nossa, mas já, tem que ser duas. É isso aqui, todo dia que mantém a minha pele saudável, sem mancha, sem nada. Você pegou aí, velho, a limpada? A limpada de frango. Deixa eu ver. A limpadinha de frango, no capricho. Qual que é o meu aí, Guilherme? Qual que é um, pai? Pega aí. O meu é negocinho de queijo, né? Olha aí. Ô, Bela. Essa era minha. É frango catupiry. Era minha. Era sua? Eu também pedi frango catupiry. Então, gome. Oi. Tem um molinho de pimenta bom aí. Você quer um molinho de pimenta também? Essa mulher sentindo o coração. Vou pegar um molinho de pimenta pra você, então. A manteiga. Já o pote aqui, Fico. O pote. Ai, tô doidinha, né? Qual? Olha, Dinha. Quer falar, dá o Noa pra você comer. Dá o pote aqui pra você comer. Dá o pote pra você comer. Noa? Ô, pai, deixa eu ver esse aqui, ó. Presunto e queijo, ó. Olha aqui isso aqui, pai. Olha aqui. Que delícia. Gostoso ou não? Gostoso? Maravilhoso. Vou pedir. Maravilhoso, né? Chape nele, neném. Tchau, tchau. Obrigado.